Jornal da Manhã Entrevista Muito bem, conosco, e a presença do Roberto Miranda, que é gerente de relacionamento da EDP, também o Kiko Savai, nosso companheiro de bancada. Bom dia, Roberto, bom dia, Kiko. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom dia, prazer grande estar aqui, Clemente, Giovanna, Eloy e ao Roberto Miranda aí da EDP. Muito bom dia. Bom dia, também é sempre bom estar aqui com vocês e com o ouvinte de vocês aí. E hoje mais perto que, na verdade, quando pinto uma reclamação da EDP, que é uma coisa batendo nos cabos, no fio baixo, o Roberto está ouvindo a rádio e já responde em seguida. Isso é muito bom, né, Roberto? É verdade, a gente sempre está ouvindo, eu gosto muito de vocês, então... A gente teve a oportunidade de agradecer ao vivo pela rádio, agora a gente agradece pessoalmente pela disponibilidade e pela atenção aqui com os ouvintes do Jornal da Manhã. Isso é importante, esse relacionamento também, né, Roberto? Não, com certeza, o que a gente quer é que o cliente seja bem atendido. É lógico que tem alguns eventos que fogem, né, de uma previsibilidade, mas a gente sempre está disposto a atender o mais breve possível. Como, por exemplo, quando tem muita chuva, trovão, árvore caindo, energia despencando, é que o que dá um transtorno violento e haja, haja equipe, haja logística para colocar a casa em ordem, né, Roberto? É complicado, mas acho que a gente tem feito dentro do possível, melhorado todo ano, né, esse atendimento. A gente trabalha para que não acabe energia, né, em acabando o nosso objetivo principal é restabelecer o mais breve possível. Aproveitando até que o Clemente falou sobre isso, chega o verão agora em dezembro e vem as chuvas, vocês já estão se preparando para isso, Roberto? Todo ano a gente está preparado, né, a gente trabalha todo ano em manutenção preventiva e nesse período que antecede aí o verão, do início do verão, a gente tem operação verão que é, não tem férias para nenhum colaborador operacional, a gente faz um reforço em poda, reforço em manutenção. Não tem férias, não tem medo, não tem nada. Não tem nada, final de ano todo aí, todo mundo trabalha para que a gente tenha todo o efetivo aí, as equipes de construção, equipes que fazem atendimento comercial numa eventualidade, atendem também a emergência, então assim, a gente está preparado, como eu falei, é lógico que existem eventos aí, que uma queda de árvore, por exemplo, porque dificilmente você consegue restabelecer rapidamente. E também existe toda uma automatização na rede, né, grande parte das nossas interrupções, elas são restabelecidas automaticamente, sem que tenha o deslocamento de equipes. A própria central da empresa já aciona isso? É, a nossa própria rede é inteligente, né, se cai um galho e ela desliga, né, por uma questão de segurança, mas ela volta a religar alguns segundos depois, né, caso esse galho não tenha se mantido na rede, por exemplo, volta a restabelecer a energia. Kiko? Não, a gente percebe muitas árvores que não teriam perfil para estar embaixo de uma rede pública. Os departamentos novos, por exemplo, aqui agora que fez a nova Via Cambuí, novos viários, tem um alinhamento disso para que evite-se no futuro um problema? Tem, existe uma parceria com a prefeitura, né, tanto São José como outras prefeituras agora já tem essa percepção do impacto que isso causa, e as árvores que são plantadas atualmente já são árvores compatíveis para conviver na área urbana e com a rede elétrica, e as antigas também existe uma parceria aí para a poda e muitas vezes até para a retirada dessas árvores, né, mas existe um grande número, gigantesco, né, São José mesmo, uma cidade muito bela e arborizada, mas... Mas a poda, deixa eu desejar, né, Kiko? Essa forma de estilingue aí não tem, além de deixar a cidade feia, realmente atrapada, porque vai subindo dos dois lados e vai encontrar lá em cima, infelizmente. Eu acho que hoje houve também, Clemente, o exagero naquela questão de você ter a proteção ambiental, que todos nós defendemos e é importante. Não tenho dúvida. Mas ninguém tem muita coragem de dar um laudo que a árvore está em risco. Então, o cara espera, espera cair que eu dou o laudo que ela está pronta para tirar. Então, isso às vezes acaba tendo problema de vidas, né, caiu agora recentemente em alguma cidade aí que a gente viu acontecer. Então, é um ponto importante, né, e é o que faz mesmo ficar sem luz, né, o... É, e aí, assim, essa questão ambiental é uma questão crítica, a gente sabe da importância, né, mas é o que acontece com relação a essas podas, por exemplo, que nem o Clemente falou, né, que a poda nem sempre ela é bem feita, ou seja, total na árvore, né, porque tem questões ambientais que limitam essa poda e que nos obrigam aí a fazer essas podas que não são muito boas. Inclusive, a gente tem o equipamento que nós já compramos, né, para definir se a... É como se fosse um raio-x aí, digamos assim, um tomógrafo da árvore para verificar... Sabe a condição dela. A condição dela, se ela está saudável, se não está, se pode cair, se não está. E a gente tem feito aí com as prefeituras também essa parceria para essas avaliações. Mas é um número muito elevado, né, e é difícil atuar em todos os municípios, em todas as árvores. É, então, aproveitando esse gancho que o Kiko comentou com a gente agora há pouco, né, espera a árvore cair, aí fala, não, realmente agora a árvore estava ruim. A gente recebeu ontem, aliás, perdão, antes de ontem, a reclamação do nosso ouvinte de Jacareí, o Miguel, e ele fala de uma árvore seca na rua Flores Bela, em frente ao número 105, na Vila Famosa, está colocando a residência, os pedestres em risco. Ele disse que já reclamou, não atende bem Jacareí, já se passaram 90 dias. Ele mandou uma série de fotos, a gente não é botânico, né, a gente não tem o tomógrafo para avaliar, mas só pelo estilo da árvore, ela já está com a casca soltando no tronco, não tem nenhuma folha, quer dizer, realmente é visível que a árvore está seca, é um risco iminente. Aí, nesses casos, não existe, é uma responsabilidade da IDP, da prefeitura, definir qual é essa prioridade, porque dá a impressão, é o que o Kiko falou, dá a impressão de que, meu, vamos deixando, a hora que o vento derrubar, beleza, aí caiu, fica, não caiu, puxa, que pena. E, principalmente, para quem mora em frente a uma árvore desse jeito, toda vez que fecha o tempo, já bate aquele medo de que vai acontecer alguma coisa, né? Essa é uma dúvida comum, é importante dizer o seguinte, que a questão das árvores é a questão ambiental, a manutenção, a prevenção é toda do poder público, das prefeituras. Mas vocês podem, no caso, alertar, pedir para tomar providência? Quando nós identificamos, a gente acaba alertando, né? E a gente faz a poda quando está em contato com a nossa rede, para evitar uma queda dessa árvore na nossa rede, ou evitar a interrupção de fornecimento. Mas a manutenção, ela é feita pelo município, ou seja, antes de chegar na nossa rede, antes de ter algum risco elétrico, digamos assim, pode ser feita a poda, pode ser feita a manutenção pelo poder público, que é o responsável, né? Hoje, até para esclarecer, porque isso gera dúvidas, né? Se alguém tiver um problema com árvore, ele deve ligar primeiro na prefeitura ou na EDP? Eu já vi muita dúvida nesse sentido do próprio usuário. Você responde depois do intervalo, pode ser? Pode ser. A hora. Sete horas, vinte e um minutos. Repita. Sete e vinte e um. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. T-Line Jeep, São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, duzentos e trinta e cinco Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil. Muito bem. Nosso ex-presidente, gerente de relacionamento da EDP, o Roberto Miranda, que agora responde a pergunta do Kiko. Você lembra da pergunta, Roberto? Lembramos aqui do intervalo. Já faz um tempinho. Mas seria só para quem não pegou a pergunta, né? Para quem a pessoa deve ligar primeiro quando tem uma árvore em risco? Para a EDP ou para a Prefeitura? É uma grande dúvida essa. Como eu disse, a responsabilidade pela manutenção, toda a gestão dessa questão ambiental de árvores é da Prefeitura. É lógico que se essa árvore está em contato com a rede, tem algum risco elétrico, teria que ligar para a EDP ou entrar no site da EDP, tem uma solicitação lá de poda, a pessoa pode mandar foto e tudo. E a gente faz essa poda. Nós não vamos retirar essa árvore, nós não temos essa competência de retirar, de avaliar se a árvore está em risco de queda ou não, né? Então, para esses casos é com a Prefeitura. Se tiver em contato com a rede, sim. Uma outra pergunta, a gente viu a foto ali do ouvinte que mandou para a gente, né, Elói, sobre essa árvore de jacarim. Você vê que os galhos, todas elas, todos os galhos estão abraçando a rede elétrica. Isso para alguém que passa na rua, de repente coloca a mão na árvore, tem risco de repente de tomar um curto, tem um problema de uma descarga elétrica, Roberto? Não, a gente não tem relatos, é porque ela está aterrada, né? Normalmente a árvore, né? Não tem esse risco, suposto risco. O risco maior é que ela venha a cair, parta um fio e esse fio caia na rua, muitas vezes pode estar energizado. Não fecha curto, então? Pode fechar curto, mas assim, não tem o risco ali na árvore, né? Colocando a mão na árvore que você vai tomar um choque. É esse risco que você não tem. Mas se partir um cabo, né? Se tiver algum curto e esse cabo vier a cair, isso pode levar a algum tipo de acidente. Então é importante também que as pessoas comuniquem a EDP, né? Nesse caso aí, a gente pode até mandar dar uma olhada lá para ver se a gente consegue... Nesse caso é grave, né? A gente consegue algum tipo de poda ali e de repente a gente até contata a prefeitura também para que a prefeitura tome uma providência para ver se é possível retirá-la ou coisa que vale. Kiko? Uma dúvida, Roberto, a medição de consumo durante a pandemia, ela está sendo cobrada por uma média ou ela está sendo feita a leitura mesmo? Normalmente. A EDP, em momento nenhum, parou as suas atividades em campo, inclusive com leituristas. Lógico que tomando todos os cuidados, né? Que um dos nossos objetivos principais era que não houvesse nenhum tipo de óbito, né? De nenhum colaborador nosso, seja próprio, terceiro e da comunidade. E, então, assim, na EDP, a não ser nos casos que naturalmente você tem um impedimento e não consegue tomar leitura. Mas não houve em nenhum momento da pandemia a paralisação dessa atividade. Então, os consumos são os consumos medidos. Reais. E nisso também, aproveitando o gancho aí, o Roberto, aumentar os gatos nesse período ou não? Então, em razão da pandemia e até de determinações aí regulamentares e tudo, a gente acabou não tendo um combate tão efetivo nesse período, né? Até por falta de acesso às residências e essas questões todas. Então, teve um aumento, como teve um aumento do consumo para clientes residenciais que estavam mais em casa e também da inadimplência, né? Foram consequências naturais que ocorreram nesse período de pandemia. Mas a gente já tem atuado aí, desde que retomou essas serviços em campo, com bastante eficiência aí para tentar minimizar esse impacto. Falando aí na inadimplência, a EDP está realizando o feirão, até hoje, o feirão de negociação com condições especiais aí para acordos de débitos. Quem tem débitos, precisa regularizar, como é que faz, Roberto? Olha, o... Termina hoje, né? Termina hoje. Hoje é o último dia. São condições realmente bem diferenciadas, bem favoráveis para o cliente, né? Até em razão desse contexto todo, a gente sabe das necessidades das pessoas. A gente recomenda, qualquer canal nosso pode fazer esse tipo de acordo, mas a gente recomenda que a pessoa entre pelo site, pelo dponline.com.br, edponline.com.br, ou pelo aplicativo dponline. Porque a pessoa pode simular, pode fazer toda a simulação e ver qual que é o melhor plano que se enquadra no seu orçamento. Tem desconto, não? Sem sair de casa. Tem desconto nas entradas, tem um percentual menor e um parcelamento maior. E uma novidade também para as pessoas que já têm parcelamento, ela pode até fazer um reparcelamento, coisa que a IDP não estava fazendo. Isso vale para empresas e também pessoa física? Pessoa jurídica e física? Jurídica e física. Uma duvidazinha, Roberto. A gente ficou assustado com a questão do Macapá, né? O que aconteceu lá? Tem risco de acontecer aqui em São José, nas regiões aqui no Vale? Não. A própria do seu gancho é interessante também. Eu estava falando com o Roberto hoje ali, antes de entrar no ar aqui, sobre a importância do controle das represas aqui na região. Se tem algo a ver também com a IDP. E ele disse que tem também. A gente é interessante isso porque as represas, segundo informações, estão um pouco baixas, né? Porque agora é período de chuva, período de água e tal, as represas tendência é de encherem e tal. Então a gente sabe que esse... Eu perguntei para ele se existe essa possibilidade, esse acompanhamento no dia a dia das represas da região, pegando o gancho seu aí, que é interessante também. Perfeito. Porque foi um assustador, né? Sim. No Macapá. Nossa. Mais de um mês, né? Mais de um mês. Nós tivemos um evento aí, esses tempos aí, que ficamos aí uns 40 minutos sem energia. Boa parte de São José... Pegou fogo aí, um pedaço. É. Não é exatamente a mesma coisa, mas também aconteceu um fato que aconteceu, que não foi com a distribuidora, né? Acho que é a mesma coisa, a mesma coisa, só que de uma forma mais tranquila do ponto de vista de restabelecimento de energia, né? Porque tem uma contingência, a contingência funcionou, a IDP também tomou providências junto com a CETEP e conseguimos aí, em 40 minutos, restabelecer. Atingiu quatro municípios, Caçapava, Jacareí, mas foi muito, mas muito mais rápido. Então, assim, a gente acredita que pelas contingências que existem na área de concessão da IDP, independentemente se esse problema aconteça com a distribuidora ou aconteça algum problema com a transmissora... O plano de contingência é bom. O plano de contingência deve resolver isso em muito, mas muito menor tempo. Então, eu acho que está fora de cogitação. Aconteceu um evento com essa magnitude aqui na nossa área de concessão. Mostrou a desigualdade, né, Clemente? Exatamente. Que é no nosso país, né? Olha, um mês lá. Pelo amor de Deus. E esse problema da água que você está falando também é sério, né, Clemente? Sim, lógico. E com relação a isso, todas as empresas do setor acompanham essa questão hídrica, né? Porque a maior fonte de geração nossa ainda é hídrica, né? E quando existe a baixa dos reservatórios, o operador do sistema é obrigado a acionar energia térmica, outro tipo de energia que é mais cara e isso acaba, de alguma maneira, impactando o cliente lá na frente ou às vezes até no momento, que é o caso das bandeiras tarifárias, né? Que sinalizam quando existe uma baixa nos reservatórios. Mas existe uma definição aí que até o final do ano essa bandeira continua sendo verde, ou seja, não tem nenhum acréscimo em razão da mudança da fonte geradora. Aí também alerta que cerca de 16 mil famílias do Vale do Paraíba precisam se atualizar no Cade Único para manter o benefício da tarifa social de energia elétrica, é isso, né? Então isso é muito importante. O que que acontece? Nesse período de pandemia, a ANEL determinou que não houvesse nenhum tipo de descadastramento do cliente de baixa renda, que pode ter descontos de até 65%, só que a regra é que seja atualizado esse cadastro com frequência aí no CLAS, que é o Centro de Referência da Ciência Social das Prefeituras. Então a pessoa tem que fazer uma atualização aí desse cadastro. E muitos não estão atualizados, só que estão com benefício em razão dessa portaria. Só que perde essa validade a partir de janeiro. Nós estamos comunicando todos os clientes que estão nessa condição nesse mês de novembro. Então quem receber essa correspondência, ele tem que procurar o CLAS. Não é a EDP que faz a atualização do cadastro. Essa é uma regra nacional, né? Então não adianta ele desatualizado procurar a EDP, que nós vamos falar, olha, eu não consigo te ajudar. Tem que no CLAS mesmo, na prefeitura. Isso, fazer a atualização. Então, quem não recebeu a correspondência, quem está com o cadastro atualizado, não precisa se preocupar que ele vai continuar recebendo o benefício. É só para essas pessoas que receberem esses comunicados. EDP escalece também mitos e verdades sobre consumo de energia e equipamentos. É isso, né? Exatamente. Tem muita coisa aí que é mito, né? E as pessoas às vezes nos procuram, ficam preocupadas. Por exemplo, né? Ah, o 220 gasta mais do que... Ou 220 gasta mais do que 110, né? Não tem relação nenhuma. A relação do consumo é potência, né? Do aparelho, pelo tempo que você utiliza. Ô, Roberto, e as garrafas d'água que a turma põe perto do medidor? E secar a roupa atrás, ser geladeiro, tênis. Consome mais? A turma aí já é verdade, né? Põe um monte de garrafa porque diz que baixa a conta. Isso é mito, então? Então, é mito baixar a conta e corre um risco, né? Sério de segurança dessa garrafa virar. Olha aí, gente. Estourar e... Causar um acidente. Causar um acidente em relação da água aí, grave. Então, assim, é muito mais risco do que... Mas faça apagar a luz e usar menos energia, né? Exatamente. E o que a Giovana perguntou, né? Sobre secar a roupa atrás da geladeira. Gasta mais? Gasta mais. Que ela faz isso, né? Isso é verdade. E a gente já avisou ela, né? Eu entendo, né? Eu entendo, né? O que o Roberto vira aqui? Vou perguntar pra ele. O santo de casa não faz milagre, né? Eu só tenho um monte de mania, né? Mas aqui muita gente seca a tênis. Mas é lógico que a geladeira, não. Você limita a ventilação do motor da geladeira e naturalmente ela tem que trabalhar mais, né? E vai estragar, né? E vai acabar estragando. Por isso que as geladeiras, tem geladeiras mais novas agora que não tem aquela grade atrás. Ela fica fechada. Pra ninguém pendurar nada, né? Não, não tem como. É blindada. É blindada, exatamente. Roberto, uma outra aqui que eu tô vendo interessante aqui, que agora a IDP com a Unidas vai também, vai um projeto pra disponibilizar 100 carros em primeira fase, carros elétricos. É isso, né? Exato. A IDP tem uma empresa do grupo que é a IDP Smart, né? Inclusive tem uma parceria aí com a Embraer agora, fechou uma parceria interessante. Do avião elétrico também, né? Isso, do avião. Na verdade, assim, pra desenvolvimento e experiência com baterias, com recarga, né? E armazenamento de energia pra avião elétrico. E tem essa... Primeiramente com o avião agrícola, né? Que é um avião agrícola sendo, na verdade... É, um pequeno avião de pequeno porte, um teste, uma experiência pra evoluir nessas questões de armazenamento e carregamento. E com relação a carro elétrico, a IDP Smart, que é a IDP da empresa do grupo, tem postos de abastecimento aí, né? Inclusive participou de um processo aí junto à ANEL e vai investir em torno de 50 milhões entre parceria e tudo pra disseminação, implementação desses postos e carregamento rápido aí. Falando dessa questão das energias renováveis, o nosso ouvinte Cid, ele perguntou sobre a questão da energia solar. Como é que tá isso? Se tem mais empresas utilizando agora, até por conta dessa situação da pandemia, isso tá ficando mais comum pra gente também aqui no Sudeste? Está ficando mais comum não só pra empresas como pra residência, né? Acho que a geração distribuída, que seria esse tipo de geração solar, ela tem se disseminado bastante e os custos, né? Os preços desses equipamentos têm caído, que tem levado mais pessoas a utilizarem, né? Inclusive, como eu falei, nós mesmos temos no grupo, né? Que é a IDP Smart, que tem esse tipo de produto pra ofertar. E tem outras empresas também que tem. Então isso tem ampliado e deve ser o futuro aí. Então tá bom aqui. Falando que hoje como gerente de relacionamento da IDP, o Roberto Miranda, aqui agradecendo mais uma vez pela vinda aqui à rádio, pra esclarecer dúvidas aqui aos ouvintes e também outras informações da empresa, né, Roberto? Muito obrigado mais uma vez. Sucesso a você. Estamos sempre às ordens. E muito obrigado também, peço gentileza com os nossos ouvintes. Sempre que está aí acompanhando e tem alguma reclamação do ouvinte, você já manda um aluzinho pra gente e vai e resolve o problema, que é o mais importante, né? Não, eu que agradeço a oportunidade aí. É nossa obrigação, né? Não deixar que aconteça nenhum tipo de evento, né? E ir acontecendo, resolver o mais breve possível. Eu sei que às vezes nem sempre isso é possível, mas é uma obrigação nossa. Eu que agradeço muito a oportunidade e a gente sempre está à disposição e sempre ouvindo quando possível. Muito obrigado.